E olha, a gente inicia a edição de hoje trazendo informações de mais um afogamento que foi registrado na região de Picos. O fato aconteceu na tarde de hoje, no município de São Julião. A gente vai falar agora com o repórter Carmo Neto, ele que está ao vivo e vai trazer mais detalhes a respeito deste triste caso, né Carmo Neto? A gente vem aí mostrando nas últimas semanas vários casos de afogamentos e hoje mais um registrado. Isso conta para a gente como é que aconteceu esse afogamento no município, inclusive, que você é de lá, né Carmo Neto? Município de São Julião. Boa noite para você. Boa noite, Geandra. Boa noite a todos que estão acompanhando Notícia de Picos. Mais um caso de afogamento registrado em um município aqui da macro região de Picos. Desta vez, o caso aconteceu na tarde de hoje, no município de São Julião, precisamente na barragem de São Julião, que fica localizada na zona urbana da cidade. Um jovem de apenas 19 anos de idade, natural do município de Campo Grande do Piauí, se afogou, ficou desaparecido por cerca de uma hora e foi encontrado sem vida. Este rapaz, identificado como José Lio Silva, ele era natural da localidade Serra do Geraldo, uma localidade que fica na zona rural do município de Campo Grande do Piauí. De acordo com informações obtidas pela nossa produção, José Lio Silva e mais dois amigos tinham decidido ter uma tarde de lazer nesta barragem localizada na cidade de São Julião. De acordo com informações de populares, os três rapazes estavam no local se divertindo, tomando banho e também fazendo uso de bebida alcoólica. Ainda não se sabe precisamente quais razões culminaram no afogamento do rapaz. Uma das versões, de acordo com informações de populares, é que ele teria escorregado da parede da barragem e teria caído na água. Há outra versão, de acordo com informações de populares, que também diz que José Lio teria pulado para tomar banho cerca de dois metros de distância ali da parede da barragem de São Julião. E, a partir disso, ele não sabia nadar e teria se afogado. Claro que a versão oficial, a versão verdadeira, será investigada pelas autoridades competentes, o que de fato causou o afogamento deste rapaz natural de Campo Grande do Piauí. Imediatamente, a polícia foi acionada. Um grupo da saúde de São Julião também se dirigiu até o local. Populares iniciaram imediatamente as buscas pelo corpo do rapaz, que foi encontrado uma hora depois do desaparecimento, por volta de três horas da tarde. Foi encontrado por populares de São Julião sem vida. Este é mais um caso triste de afogamento registrado aqui na macro região de Picos, muito por conta das fortes chuvas que atingem a nossa região. Diversos açudes, reservatórios, barragens estão transbordando. Isso atrai moradores, atrai jovens que vão até estes espaços para terem um momento de lazer. E, por fim, acaba acontecendo tragédias desse tipo. No último dia 31 de março, um jovem de 18 anos se afogou na barragem do Estreito, que fica localizada no município de Francisco Macedo. O jovem, identificado como Fabrício Dantas de Carvalho, também morreu afogado. Já no dia 9 de abril, um senhor, um homem de 58 anos, identificado como Manuel Lúcio da Conceição, também morreu afogado. Desta vez, na barragem do Caboclo, no município de Belém do Piauí. Infelizmente, tragédias que atingem estes municípios aqui na macro região de Picos, de acordo com orientações do Corpo de Bombeiros aqui da região de Picos, a orientação dada por o órgão é que os jovens, as pessoas, não façam uso de bebidas alcoólicas nestes espaços, que tenham cuidado, que façam uso destes espaços com responsabilidade. Essas foram as minhas informações e eu volto com você, Giandra.